Gostaríamos de entrar mais fundo na compreensão dos condicionamentos do eu ilusório. A constatação de que o eu condicionado não tem o que fazer diante do condicionamento nos leva à ideia de entrega e ao estado de presença ao que o eu condicionou chamar de estado de presença no agora. Falávamos hoje sobre a ilusão de entrega. A entrega é um dos condicionamentos colhidos nos sistemas de crença organizada. A entrega, inevitavelmente, sustenta a ilusão de separatividade, alimenta a ilusão de dualidade formada por entregador e receptor. A entrega requer tempo e espaço. Ela implica numa ação para a continuidade do entregador. A entrega talvez seja o último dos condicionamentos percebidos no processo de recuperação da incondicionada natureza transpessoal, atemporal e não espacial, portanto, o último impulso emotivo-reativo-escapista da mente ilusória. Se existe entrega e receptor, existe dualidade, tempo e espaço, e continuidade da estrutura ilusória, a qual impede a percepção plena da real realidade. A entrega nada mais é do que uma tentativa de um relaxamento que, em si mesmo, se mostra efêmero. Não é de uma imaginada entrega que necessitamos, mas sim da totalidade de uma libertária desintegração, a qual, por si só, é integrativa. O cálculo autocentrado da entrega acaba funcionando como algo semelhante a uma droga refinada, um psicotrópico divinizado. Ele não passa de mais um dos impulsos emotivos-reativos-escapistas, de uma mente confusa e assustada. Se isso ainda se mostra confuso para você, lhe sugira esta reflexão. Quem entrega? E o que entrega? Qual a intencionalidade da entrega? E a pergunta decisiva. Entrega para quem? E onde está esse receptor? Veja em sua própria experiência passada O eu ilusório nunca faz a entrega quando se sente eufórico, em segurança ou em circunstância prazerosa. Sua calculada entrega autocentrada somente ocorre quando o eu ilusório se vê no fundo de poço de sua confusão. Por estar confuso, o eu ilusório só pode se entregar para algo igualmente confuso, algo criado por sua própria confusão. Mesmo a ideia de apenas se soltar ao invés de se entregar é outra ilusão do eu, é outra tentativa de manter sua ilusória continuidade. Toda ação do eu ilusório não é nenhuma ação indefinitiva, mas sim mera reação escapista. Portanto, rezar, rogar, se soltar, se entregar são partes da mesma colcha de ilusão. O que o eu pode fazer é se colocar na posição de observador no olho do furacão, que em última análise é ele mesmo. rezar, rogar, se soltar, se entregar são constituintes da herdada ignorância primordial compartilhada, a qual dá crença a um eu separado, confuso, medroso, desejante e reagente. Então, não podemos fazer mais nada? Será que só podemos ficar sem ação? Quando tudo isso é percebido como uma realidade, qual é a ação que sobra ao eu ilusório? Somente a rendição, que não é a ação de cálculo autocentrado, que não é a ação de vir a ser. Quando a rendição não é parte do cálculo autocentrado escapista, mas sim a percepção do último condicionamento, a estrutura ilusória se dissolve sem qualquer ação do eu ilusório. Em outras palavras, inspiradas na metáfora cristã, eu por mim mesmo nada sou, pois identificado como um eu, sou uma ilusão. É o Pai em mim, o princípio atemporal, impessoal, quem faz a obra de libertação da ilusão do eu. O eu ilusório, por causa de sua constante inquietude, é adicto de sensação, ação e reação, o que também pode ser chamado de triângulo da auto-obsessão. Quando ele vê a falência do rezar, rogar, se soltar, se entregar, inevitavelmente ele levanta a questão. Então, não posso fazer mais nada? Será que o que me resta é só ficar sem ação? Ele também pode entrar no poliânico conformismo escapista, do tipo, não há mesmo o que fazer, porque tudo está certo, tudo faz parte de Lila, a brincadeira do divino, algo que o eu condicionado não consegue compreender. É importante perceber que, mesmo quando o eu escolhe ficar sem ação, a sua não-ação é também uma ação resultante do cálculo autocentrado, pela qual ele tenta manter sua ilusória continuidade. Essas percepções vão nos levando para o mais fundo da toca do coelho de Alice, onde podemos perceber que o mundo das maravilhas do eu não passa de ilusão de nosso mental condicionado. Todas as ações ou reações do eu ilusório emanam do tempo psicológico e visam perpetuar esse ilusório tempo psicológico. Se a percepção de que não há necessidade de nenhuma ação e essa percepção não é fruto do cálculo autocentrado de um intelecto livresco, mas sim da percepção pura e atemporal, então ocorre o fim dar do tempo, do espaço e do adicto de sensação, ação e reação. Tchau! Tchau! E aí